A Comissão de Finanças e Tributação apreciou o projeto de lei referente às diretrizes orçamentárias para 2023, LDO, encaminhado pelo Poder Executivo. A proposta foi aprovada pelo colegiado com a inclusão de emendas e agora está pronta para ir à votação em plenário. Entre as alterações sugeridas à matéria está a fixação de um teto para limitar os gastos de todos os poderes. Também foi acatada a inclusão na LDO de programas desenvolvidos pelo Poder Executivo do Estado. O objetivo é garantir que os compromissos assumidos com os municípios tenham fonte de receita prevista em lei. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, estabelece as ações que o Executivo planeja desenvolver no ano seguinte. Para 2023, as receitas e despesas estimadas giram em torno de R$ 43 bilhões. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, estabelece as ações que o Executivo planeja desenvolvidos pelo Poder Executivo.